Achei Achei Força vital Norimeu e ledal Mulher guerreira negra Grande abal Achei Força vital Norimeu e ledal Mulher guerreira negra Grande abal Manteve a nossa fé Religião Poder do candomblé No coração Mulher Construiu a tradição Neste país Entendeu ação Plantou raiz Mulher Oxumensã Euaobai Emanjá Dulcíssimas E a paz Cantem pra trazer a paz Tancem Tancem Pra cuidar de nós Intolerância Atroz Cantigas de Ninar Cantem pra trazer a paz Ensinem Ensinem a todo rapaz Que o amor de mãe É paz e contrição Achei 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 Poder do Poder do Candomblé No coração Mulher Construiu a tradição Neste país Empreendeu ação Plantou raiz Mulher Selás Neste país Dia Desenhouse Jesus Estão Desenhouse Ovain Homem They Ensinem a todo rapaz Que o amor de mãe é paz e contrição A chegons e satisfação 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 A chegons e satisfação